Ele tem o sininho de fortes dias que você tem Ele tem o sininho de fortes dias que você tem Só mais dois pra acabar Vou tirar o patilote e a gente vai fazer esse novo novo Deu certo? BALANCE O QUADO Joga a lulinha pra cima BALANCE O QUADO Joga a lulinha pra cima BALANCE O QUADO Joga a lulinha pra cima O estiu nevindo porque Você pode dançar, cante o bobo e a fobote, e a verdade já vai conversar. Você pode dançar, cante o bobo e a fobote, e a verdade já vai conversar. Balance a mão, levante o pé, mexe a cabeça, cheiro de chulé. Balance a mão, levante o pé, mexe a cabeça, cheiro de chulé. Vai as barras, a lua, 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 a lua. Só mais dois para acabar!